Fala aí pessoal, aqui é o Terry e hoje eu vou trazer para vocês galera mais um vídeo, seguinte pessoal estamos novamente aqui no GTA Online, eu estou aqui no meu complexo e hoje eu vou trazer um vídeo que a galera me pede bastante, são duas coisas que eu vou mostrar nesse vídeo, uma é que eu criei um comando novo e eu vou explicar para vocês o porquê que eu fiz isso e a outra coisa é que eu vou ensinar a fazer esse traje aqui que eu uso nos vídeos galera, com essa brusinha aqui azul e branca, escrito Los Santos, o pessoal me pede bastante assim para mim fazer um guia mostrando como que faz, lá no Instagram, aqui na PSN mesmo, então eu vou mostrar para vocês as duas coisas hoje, beleza? Em primeiro lugar, o porquê que eu criei um comando novo? Para quem não sabe da história, em 2014 eu criei um comando chamado ADTP, que é amigos do TRPSN, inclusive eu voltei o canal agora e voltei a jogar o GTA Online, eu divulguei ele e ele encheu bem rápido galera, vocês podem ver que está cheio, eu criei ele em 2014, e só que tem um pequeno problema nesse comando, porque eu criei ele com o personagem migrado, que eu tinha vindo do Xbox 360, então eu tinha um comando do Xbox que era o ADT1 e aí eu criei esse da PSN que é o ADTP, que é o amigos do TRPSN, esse que está cheio aqui que eu estou mostrando para vocês, só que ficou uma galera que não conseguiu entrar, tem muita gente querendo entrar, e eu perdi o acesso dele galera, para conseguir mudar, tirar os inativos, porque como eu criei no mesmo personagem, no mesmo social club, um comando do Xbox e outro do Playstation, esse bagunçou, então eu não consigo acesso para ele para tirar as pessoas que estão inativas, então eu resolvi criar um comando novo, que é esse aqui que está aqui embaixo, que é o amigos do TRPSN2, por que eu usei o mesmo nome? Porque é como se fosse uma expansão galera, vai ficar como uma expansão, eu não vou abandonar esse amigos do TRPSN, eu criei esse DT2 aqui, que é o amigos do TRPSN2, é como uma expansão, então eu vou deixar os dois comandos aqui ativos, e quem quiser entrar agora, é só entrar, o alistamento é livre, eu vou deixar o link também aí da social club na descrição, para facilitar a vida, beleza? E eu vou fazer bastante interação com ele pessoal, eu vou fazer encontros como eu fiz aí no domingo passado, eu estou querendo fazer guerra de comando também, o que vai ser bem legal, então quem quiser entrar aí, amigos do TRPSN2, a sigla lá é ADT2, né? E quem for do ADTP, que é o amigos do TRPSN, pode entrar também pessoal, porque eu vou interagir com os dois, beleza? Então vocês podem ver aqui que no compartimento, dá para vocês ter até 5 comandos, você ativa o principal e fica com os outros, né? Então quem já for aí do ADTP, e quiser entrar no ADT2, é bem vindo também, que vai ficar até mais fácil para a gente interagir aí, conversar e gravar junto, beleza? E ó, uma coisa também é que está esse emblema aqui provisório, né? Que é aquele que a Rockstar dá, inclusive eu vou ver até se eu faço uma gincana aí mais para frente, para vocês criarem um emblema bem da hora aí para o nosso comando, ou se vocês acham que é legal usar o mesmo emblema do comando que já tem, né? Como é uma expansão, aí vocês deixam no comentário, belezinha? Mas eu quero que vocês usem a criatividade aí, que crie um emblema bem legal para a gente, tá certo? Então ó, vou dar uma cortadinha aqui agora, e vou mostrar para vocês como criar esse traje que eu uso nos vídeos. Aí pessoal, voltamos, estamos aqui na Suburban, eu estou aqui com uma roupa aleatória com terra para mostrar direitinho para vocês como criar o traje que a gente usa aqui no canal. Então ó, vamos começar aqui pela jaqueta. O traje completo é que a gente monta aqui mesmo na Suburban, beleza? Então vocês veem aqui ó, jaquetas Bomber. Aqui essas jaquetas pessoal, elas são meio bugadas. Então às vezes você vai vir aqui, elas vão estar fechadas, e às vezes elas estão abertas. Então no caso, se você chegar aqui e só tiver a blusa fechada, você troca aí de roupa e volta novamente, que você vai encontrar ela aberta uma hora também. Então é essa blusa aqui ó, Varsity LC Aberta Azul. Que é essa blusa bem da hora né, de Los Santos, que é azul e branca. Eu acho ela bem linda. Então belezinha, vamos equipar ela né. Agora vamos camisetas, normal mesmo ó. Aí vai o gosto de vocês, mas eu gosto de deixar uma camiseta branca para combinar. Essa aqui mesmo, é bem comum, camiseta branca. Aí já está formando aí um esboço do nosso traje né. Belezinha, a parte de cima está completa. Vamos ali em calças agora. A calça que eu uso é calça de couro. Então só vim ó, calças de couro. E a preta que eu escolho pessoal. Calça preta aí com a blusa azul e branca, fica bem legal hein. Vamos agora aqui no tênis né, sapatos. O tênis é tênis esportivos mesmo pessoal, aqui de cima ó. E o que eu uso é esse aqui galera ó. Azul com taxas, que é azul e branco né. Eu acho muito lindo esse tênis aqui. E com essa roupa combina perfeitamente né. Agora vamos em chapéus. Ó, vem na parte aqui, boné para trás. Aí tem várias opções também, mas eu gosto de usar um azul aqui que combina com a brusa né. Que é esse Nagasaki Moto. Que é um tigre assim, eu acho bem bonito esse chapéu. E fica bem legal com essa roupa né. É difícil ficar motivado nessa recessão. Então vamos em óculos agora. Óculos profissional mesmo. E eu uso esse enema branco pessoal. Quer dizer, enema preto. Porque ele não tem lente né, ele fica com... Com a cisa preta, fica bem bonito. Agora em acessórios ó, eu uso brinco. Não sei se vocês repararam, mas o traje aqui do Terra e do canal, ele tem um brinco ó. É esse aqui que eu uso, aqui embaixo, quer ver? Brincos platina de taxinha galera, é esse aqui que eu uso ó. Ele é bem discreto, bem legalzinho. Eu também uso luvas no nosso traje. Eu realmente preciso de um sinal. Tudo que eu tenho comido hoje é leitura romana. Luva preta sem dedos galera. Bem estilo Terry Bogard mesmo hein. Com certeza a inspiração do traje é o do Terry né. Como vocês sabem aí, o canal é uma homenagem ao Terry Bogard da Fatal Fury. E esse traje também eu tentei criar o máximo possível aí parecido com o Terry. O estilo né, brusa aberta, chapéu, a luva sem dedos né. Mas é isso que eu queria trazer pra vocês galera, espero que vocês gostaram. Se gostaram aí deixa o like, ative o sininho, compartilha o vídeo, tamo junto sempre. E lembrando mais uma vez, todo mundo é bem-vindo aí no comando. Eu vou achar até legal porque vai ficar fácil a interação. E pra gente gravar e conversar e jogar juntos, belezinha? Aí por favor galera, quem for entrar no comando aí, usem a criatividade, criem um emblema bem legal. Que eu vou mostrar aqui em um vídeo, vou dar crédito pra quem fez, beleza? E eu quero mostrar até os que não foi escolhido mesmo, mostrar os que ficou mais bonitos aí, vai ficar bem legal. Mas é isso pessoal, abração, valeu, falou.